Fala galera, aqui é o Paulo, tô fazendo mais um vídeo de Pokémon Revolution E agora eu estou aqui na toy dos Barrier, galera Seguinte, aqui eu ganho aquelas Barrier pra corrigir EV Antes eu tava evoluindo aqui o meu Pikachu Ele já tá no nível que eu queria pra evoluir ele Só queria pegar o Thunderbolt Ah, você não vai usar o Thunder? Não, não vou usar o Thunder, galera Ele é demais e não é 100% assim que é certo mesmo, né Então, vou evoluir aqui Beleza Aquele Raichu mais ou menos, minha boca Beleza, vou pegar essa bokebola que tá aqui também Ó, uma Ultra Ball E vamos lá na torre de Barrier, galera Ele fica indo a caminho da cidade de Fuxica, hein Vamos falar aqui Ou você gostaria? É, você gostaria Então, vamos lá Eu vou deixar... Do King na frente Ah, nível 30 Acho que o Horn Attack mata, hein Acho que o Horn Attack mata, hein Ah, não matou, mas beleza Ah, não matou, mas beleza Hum... Horn Attack mata Ficou um HP pra caramba assim Mas já é um Pokémon que tem muito HP, velho Beleza Não, não, não parece ser tão difícil assim no Yotrim Vamos ver essa mina aqui Vamos ver essa mina aqui Ring Puff 30 também É, pera Parece que ele não deu como que leva essa torre aqui, essa torre aqui De boa Mas aí, NPC pra caramba, hein Hum... Psyduck É água psíquica? É água psíquica? Só água Não para nem de ser Mas é só água Mas aprende ataque psíquico Ah, pra provar isso Eu vou usar pós um jab Viu? Não deu aquele Nightmare effect Opa Água e pedra Hum... Não sei se a água vai cortar o efeito Vamos ver Não, ainda é super efetivo Não, ainda é super efetivo Ah, ainda acaba nunca, cara A gente tem mais esse e mais dois ali É, um Zubat Ah, legal Um Taurus E o último é... Keep Ferry Nossa, o Endoking é muito bom Dá pra qualquer um, qualquer tipo Não faz mais esse Ainda mais Um... Vamos lá Um... Meio Um... 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 o neymar o mok esse já era mais dificinho para que a cara quase e aí galera chegando no fim só mais dois para a gente ver qual é a gente vai ganhar o carro do que serve essas berro opa com gv galera vamos supor que você começou com uns coelho tom e uma comata matante a tratar e deu ele despide nele tem que ter sorte que a tabela aqui para fugir cv é 24 horas e nem se pode ficar vendo todo dia não passa 24 horas 24 horas pode vir de novo enfrentar eles aqui e pegar a berra tem mais tem que ter sorte pegar a berra que você necessita que apagar o e ver o rosto que eu posso pegar beleza só tem mais um agora e pronto 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 só mais esse o hat kit galera se não tivesse a cor push gg para mim gg o último é um ípimo velho o ípimo já é um pokémon mais tranquilo então ahhh aguentou nossa Hunter já era vamos ver a berri parabéns na 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 e a berri pomek berris galera olha lá aqui já fala hp e vcs ó ela uma o vcs de hp então beleza vou deixar o vídeo até aqui galera espero que vocês tenham gostado até a próxima até a próxima